Olá galera, estou aqui na Milene já, na história de começar a formatura da minha filha, né? Está ali, é? Vou mostrar para vocês, a galera, vem. Que uma está linda, maravilhosa, minha filha. Aqui está mais escuro, né? Não, esquece. Está linda, maravilhosa, minha filha vai se formar hoje. Aqui está tão linda, aqui é a Milene. Milene, né galera? Está lindo, tudo perfeito, tudo bem arrumado aqui, a jardinha. Vou mostrar para vocês meu look. Lindo, maravilhoso. Eita, Jesus Cristo. Meu vestido, ele é assim. É lindo aqui, né? Lindo, lindo, maravilhoso. Ali é... Vou mostrar para vocês a parte da quadra. Está tudo lindo, o jardim, bem verdinho. Olha, ali é uma quadra, lá na frente é a piscina, aqui tem uma quadra aqui na Milene. Aqui foi onde eu vi um show de Amado Batista, de raça negra, aí sai a rodada, lá na frente é a piscina, a parte da piscina. Está pensando em foto, menina. Aí gosta de tirar foto, e aí quem não gosta. Eu vou mostrar a parte lá de dentro, como é que está. Lindo. Agora, depois eu gravo outro vídeo, eu vou começar agora. Vou passar um, mais outro. Agora, ela vai montar uma linda ali. Está enfeitando, então. Está lindo, galera. Está lindo, está a galera, como está linda. Cada um é mais lindo que eu hoje. Olha, minha nação, meu destino. O coração, olha, uma tal linda. Olha, galera linda. Olha as cadeiras, olha como as arranjos lindas, está tudo lindo. Perfeito. Ali é, essa galera vai chamar os alunos do Pocuente, né, do nono ano. Minha cadeira fica lá na frente. Minha mesa, que é a mesa reservada da minha filha, nono ano. E ali é o pessoal, olha aí. Olha o meu look. Vocês adoraram. O vestido. Lê branca, aqui atrás, Lê. Vão. Tchau.